Boa noite, boa noite, boa noite, que bonito que está a igreja hoje, olha, está um domingo especial, nós temos mais pessoas do que normalmente nós temos aqui, que Deus seja louvado pela tua presença, porque você nessa noite decidiu começar a semana bem, tenho certeza que talvez tenha alguém aqui com o coração um pouco ansioso, porque tem muitas coisas para resolver durante essa semana, tem lutas a serem enfrentadas, quem sabe já começaram com algum problema, ou tem possibilidade de vitórias, e eu quero dizer que vocês começaram do jeito certo, colocando o pé na direção de Deus, amém? E eu tenho certeza que Deus tem uma benção especial para você, e a boa notícia é que nós estamos aí uma semana, temos uma semana a menos para a volta de Jesus, amém? E eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos uma pequena oração, pedindo a benção pelo estudo que nós vamos fazer nessa noite, querido Deus, muito obrigado Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a sua casa de oração, com o propósito de aprendermos um pouquinho mais do teu amor, da tua graça, abrirmos a tua palavra, e saímos daqui preenchidos para uma nova semana, eu não sei o que vai no coração de cada um das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor também sabe o que vai no meu coração, e quais são as nossas necessidades, por isso nesse momento pedimos que o Senhor envia o teu Santo Espírito, que já está conosco desde o começo do culto, mas agora com uma porção dobrada, para entendermos a tua palavra, e para ser tocados por ela, por favor Senhor, esteja conosco e fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Muito bem queridos, nessa noite, esqueci de cumprimentar os nossos amigos da internet, vocês são bem-vindos, sempre são muito bem-vindos aqui conosco, nós vamos falar sobre um tema que nos últimos meses eu estive pensando um pouquinho, após algumas pessoas me fazerem essa pergunta, várias pessoas na verdade me fizeram essa pergunta, e a gente percebe que é um assunto assim interessante, é um assunto também que não é muito claro muitas vezes na nossa mente, porque nós somos muito influenciados pelo pensamento ocidental, nós não temos talvez muito claro isso na nossa mente, principalmente você amigo que está nos visitando, que ainda não é membro da igreja, mas talvez até alguns membros da igreja não compreendem muito bem isso, talvez não saberiam responder a uma pergunta, se alguém fizesse, se alguém colocasse contra a parede nesse assunto, e o assunto, pode jogar na tela, é uma pergunta interessante, aonde é o inferno? Essa resposta talvez seja uma resposta já quase pronta, que nós temos na nossa língua, mas quando nós vamos estudar alguns textos bíblicos, a gente fica às vezes um pouquinho apertado, para responder um pouquinho sobre essa questão, a questão do inferno, e é uma palavrinha que já deixa a gente com um frio na espinha, é ou não é? Na verdade essa palavra está na nossa boca, e todos os dias, em algum momento, na nossa vida nós vamos ouvindo essa palavra, não sei se alguém aqui já foi mandado para o inferno alguma vez, mas muitas vezes as pessoas, vai para o inferno, não é assim? Às vezes tem pessoas que transformam a nossa vida no inferno, e a gente constantemente está em relação com essa palavra, interessante que nessa noite quero dizer para você o seguinte, quero começar dizendo que o inferno ele existe, e ele é um lugar real, se você for aí ao mapa, você vai encontrar um lugarzinho chamado inferno, olha só que interessante, essa cidade, existe uma cidade nos Estados Unidos, que chama-se inferno, ela fica no estado de Michigan, perto de uma outra cidade famosa, que é Detroit, uma cidade pequena, e muito bem sacada, não sei quem teve essa ideia, é um lugar assim, interessante, pelos atrativos turísticos que tem, né? E muitas pessoas vão até esse lugar para conhecer o inferno, e a cidade usou então esse nome e construiu nela um ponto turístico dentro ali dessa cidade, você encontra, olha só a plaquinha, né? Bem-vindo ao inferno, você encontra nessa cidade, por exemplo, uma corrida anual que foi inventada, é uma maratona que se chama Correndo para o Inferno, o nome da corrida, você encontra lá também uma corrida de carros antigos, que se chama Dirija para o Inferno, e a maior curiosidade que tem é do pessoal, da equipe que cuida do clima, porque existe ali um rio que cruza a cidade, e que constantemente ameaça congelar o inferno, então eles estão lá, sempre procurando descobrir se aquele ano o inferno vai congelar. você inclusive vai entrar na internet, vai encontrar, eles fizeram uma festa, no dia 6 do 6 de 2006, aproveitando a data, e nesse dia venderam muitos souvenirs que custavam 6 dólares e 66 centavos, e hoje se você for na cidade, você vai encontrar ainda alguns souvenirs desses para vender, só que agora em promoção, então você acha a inscrição assim, somente a metade da maldade, 3 dólares e 33 centavos, então é uma cidade que se criou, e que chama muito a atenção, mas quando nós pensamos nesse, olha mais uma placa da cidade, quando nós pensamos nessa palavrinha, vem um frio na espinha, e é um tema bem interessante porque, primeira coisa que vem a nossa mente é um local cheio de pessoas sofrendo em chamas e pela eternidade, um local de sofrimento, de angústia, de um local onde se paga pelos pecados que foram cometidos aqui, e nós não conseguimos entender como pode um Deus bondoso, apresentado pela Bíblia, manter ou produzir um local desse, onde ele coloca os seus filhos para queimarem por toda uma eternidade, como se estivesse com raiva deles, quando nós pensamos nesse tema, nós também lembramos que milhares de pessoas, todos os anos, não conseguem se tornar cristãos por essa doutrina, por verem um Deus carrasco e um Deus cruel, que não faz aquilo que ele diz ser, uma doutrina que não bate muito com a fé cristã, mas não temos como negar, diante dessa realidade e dessa ideia que se criou muito forte, nós estamos aí numa esquina, e num dilema, ou Deus, ou melhor, ou o inferno existe e Deus não é um Deus de amor, ou Deus é um Deus de amor e o inferno não existe, não tem outra saída, as duas coisas não batem, e eu pergunto para vocês, quando nós olhamos para a página da Bíblia, o que é mais fácil de nós acreditarmos? É lógico que quando a gente lembra de um Deus maravilhoso de amor, a resposta vai ser essa, bom, então Deus é amor e o inferno não existe, é lógico, mas mesmo assim nós não podemos fugir da realidade de que a Bíblia fala sobre o inferno, e eu queria pensar com vocês rapidamente sobre isso, na Bíblia queridos, nós vamos encontrar muitas vezes menção e esta palavrinha inferno, várias vezes, e algumas vezes como um local físico de tormento, de sofrimento, e eu queria dizer para vocês, aqui na tela nós temos as quatro palavras que a Bíblia usa para inferno, todas as vezes que tu achar lá na tua Bíblia, a palavrinha inferno, você vai ter uma dessas quatro palavras aqui, a primeira palavra é uma palavra hebraica, é a palavra Sheol, e as outras três palavras são palavras gregas, a palavra Hades, que é bem conhecida, a palavra Tártaro, e a palavra Gena, ou Geninon, sempre você vai achar essas quatro palavras quando tem a palavrinha inferno lá na sua Bíblia, e eu queria dar uma olhadinha no sentido que essas palavras elas têm, a primeira delas, e a segunda elas têm uma relação muito especial, a palavra Sheum, Sheol do hebraico, ela é uma palavra correlata com a palavra Hades, você sabe o Antigo Testamento ele foi escrito em que idioma mesmo? Hebraico e algumas porções em Aramaico, e quando essa Bíblia foi traduzida para o grego, é uma versão conhecida como Septuaginta, mais ou menos no ano 200 anos antes de Cristo, ou seja, a Bíblia hebraica traduzida para o grego foi a Bíblia que Jesus usou, a palavrinha Sheol ela foi traduzida como Hades, então são duas palavras, a palavra Hades é a tradução da palavra Sheol, tradução do hebraico para o grego, entenderam? Então todas as vezes que tu acha a palavrinha Hades, ela tem a ver com a palavra Sheol, porque é a tradução dela no idioma grego, compreenderam? E essas duas palavras então, elas estão ligadas intimamente, você encontra por exemplo, abre a sua Bíblia aí, vamos folhear a nossa Bíblia, lá em Provérbios 5 verso 5, nós temos lido muito esse livro agora nos últimos dias, estudado através da escola sabatina, Provérbios 5 verso 5, você encontra essa palavrinha Sheol, Provérbios 5 verso 5, vou dar tempo para você encontrar, para você ver aí na sua própria Bíblia, Provérbios 5 verso 5, dá uma olhadinha, todos encontraram? Quem encontrou aí diga amém, vamos lá, os seus pés desceram a morte e os seus passos conduzem-na ao inferno, então aqui você encontra a palavrinha inferno, essa palavra aqui é Sheol, no idioma hebraico, você vai perceber uma coisa interessante, essa palavra, ela tem uma tradução simples, a tradução dela é morte ou sepultura, todas as vezes que você achar essa palavrinha no hebraico Sheol, você vai ter ela, a tradução dela mais correta, que nós poderíamos colocar aqui, seria morte ou sepultura, ela tem a ver com a questão do descanso, da morte, e aqui nesse texto você consegue perceber isso, sabe porquê? O livro de Provérbios é um livro de poesia, e a poesia no hebraico, ela é de, não de rima, mas de paralelismo, a primeira frase, ela é dita na segunda frase com outras palavras, então você vê aqui uma relação entre morte e inferno, na verdade o autor aqui, quem escreveu, ele está falando a mesma coisa duas vezes, ou seja, aqui a gente percebe bem essa ideia de que inferno seria apenas o quê? Morte ou sepultura, ok? Isso acontece também com a palavra Hades, a tradução melhor para ela é sepultura ou morte? Vamos ver aqui uma palavra então para a gente ver Hades, Mateus 11 verso 23, abre lá na sua Bíblia, Mateus 11 verso 23, folhe aí, acompanha comigo, você que está em casa também, através da internet, acompanha com a gente para ver esses textos, Mateus 11 verso 23, olha só que interessante, aqui nós temos um texto, e aqui a palavrinha usada é Hades, Mateus 11 verso 23, diz assim, tu Cafarnaum, elevarteás por ventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres, que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje, então aqui está falando que a cidade de Cafarnaum, ela iria para o? Para o inferno, mas veja que o sentido aqui da palavra é a mesma coisa de morte, porquê? Ela faz uma relação com Sodoma e Gomorra, e eu pergunto para vocês, na ideia do inferno que se tem aí fora, se Sodoma e Gomorra foi para o inferno, ela deveria estar queimando até, até hoje, mas se você for hoje lá na região onde ficava Sodoma e Gomorra, não existe mais, mais nada, ela foi destruída, ela morreu, a cidade morreu, a cidade foi para a sepultura, essa sempre vai ser, esse sempre vai ser o sentido da palavrinha Hades, bom, só aqui a gente já elimina muitas palavras, mas existe uma terceira palavra, que é a palavra tártaro, essa palavra aparece apenas uma vez na Bíblia, e essa vez que aparece é 2 Pedro 2 verso 4, abre lá, 2 Pedro 2 verso 4, a gente está fazendo aqui um estudo simples, mas bem interessante para que você possa apresentar para outras pessoas e para a tua vida também, 2 Pedro capítulo 2 verso 4, aqui Pedro fala em inferno, mas a palavrinha utilizada não é Hades, a palavrinha utilizada é tártaro, e qual é o sentido dessa palavra? Veja só, 2, segundo Pedro 2 verso 4, diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, então aqui está dizendo que Deus não poupou os anjos que pecaram, e nós sabemos de todo esse enredo, anjos que se rebelaram contra Deus, né? E que abandonaram o céu, foram para o lado de Lúcifer, está dizendo aqui que Deus precipitou esses anjos para o? Para o inferno, e aí depois tem um adendo, que talvez ajuda a explicar, diz aqui, e os entregou ao abismo de trevas, fazendo o que com eles? Reservando-os para o dia do juízo, ou seja, aqui a gente tem duas coisas, primeiro que o texto não está falando de ser humano, está falando de anjos, ok? Segundo, que a palavra tártaro tem a ver com destruição, com sofrimento, com castigo, tem, mas não como um local onde se fica queimando para a eternidade, e a gente percebe aqui, que essa palavrinha aqui tem a ver mais com uma circunstância, ou com um estado de condenação, assim, um estado de condenação sem volta, Deus enviou para o inferno, fazendo com que eles entrassem em um estado de trevas, ou seja, quando eles foram expulsos do céu, para eles já não haveria mais o quê? Retorno, nunca mais, se concretizando essa sentença com o? juízo, ou seja, esses anjos não estão a queimar, eles estão num estado de juízo sem volta, eles não podem ser absolvidos, digamos assim, eles estão condenados, e isso vai se concretizar com o juízo, onde a Bíblia nos apresenta, eles vão ser lançados num lago de fogo, para serem destruídos de uma vez por todas, conseguiram compreender? E aqui agora nós temos uma terceira, a quarta palavra, que talvez seja a palavra mais aí falada no mundo evangélico, e textos que se utilizam mais para trabalhar a questão do inferno como um lugar real, mas vocês vão ver que é muito simples, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda o contexto, que é a palavra gena, também usada como guerrinom, essa palavra, ela sempre aparece quando Jesus está falando sobre o inferno, sempre que Jesus fala a palavrinha inferno, não aparece a palavra tártaro, que aparece só uma vez e tem a ver com anjos, não aparece a palavra Hades, e lógico, não aparece Sheol, porque Jesus usava o grego, mas aparece a palavra gena, todas as vezes que Jesus fala, em inferno aparece essa palavra, em que Jesus estava se referindo? Dá uma olhadinha num texto, que Jesus usou essa palavra, Mateus 5, verso 22, olha só que interessante, Mateus 5, verso 22, vou repetir para vocês lembrarem, sempre que Jesus fala a palavrinha inferno, ou cita algo nesse sentido, a palavra grega que vai aparecer, não é Hades, não é tártaro, é gena, gena, ou guerrinom, que são iguais, apenas uma forma diferente da palavra, e nesse texto aparece gena, Mateus 5, verso 22, olha o que Jesus está falando aqui, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, e aqui Jesus agora usa fogo né, usa, mistura as duas coisas, e aí outros textos que Jesus fala, parecidos com esse, tem textos correlatos nos outros evangelhos, que são a mesma citação, Jesus está falando a palavra inferno ligada com fogo, mas o que seria essa palavrinha gena? Qual é a raiz dela? Olha só que interessante, a palavra gena, em sua tradução mais fiel, ela significa, ou guerrinom, vale de rinom, era um vale, um lugar específico, conhecido pelos judeus, que ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém, um vale que dava para se avistar da cidade baixa, e nesse vale, se construiu um lixão, na época, nós temos aqui uma figura, pode colocar para a gente, um lixão da cidade de Jerusalém, e queridos, essa explicação que eu estou dando para você, você não precisa pedir para um pastor, você pode clicar lá na internet, no Google, lá na Wikipédia, e procurar gena, e ele vai dar essa explicação para você, era um lixão que havia do lado de fora de Jerusalém, como esse, e um lixão, não sei se você já teve oportunidade de ir, é onde se depositam coisas velhas, coisas sem esperança, coisas que já não tem mais uso, coisas que já não prestam mais, e nesse lixão de Jerusalém, ele era muito conhecido, porque ele era um lixão que não tinham condições de pagar um funeral, pedaços de animais, e qualquer outro tipo de imundícia, e é interessante que para que esse material fosse consumido, eles colocavam fogo nesse local, e utilizavam um enxofre, para que esse fogo nunca se apagasse, então era comum você estar na cidade, vendo esse lixão incendiado, pegando fogo, existia lá então pessoas depositando enxofre, para que esse lixão nunca se apagasse, e Jesus utilizou esse lugar conhecido, para falar do fim de pessoas, por exemplo aqui, de alguém que se ira contra o irmão, de pessoas que praticam a maldade, mas aquele local não era um inferno, na concepção que nós temos hoje, um lugar de condenação, mas apenas um lugar de destruição, então Jesus, ele usava essa figura de linguagem, e nisso Jesus era especialista, de fazer com que as verdades se transformassem em coisas reais, na mente das pessoas, se transformassem em coisas fortes, e cada vez que Jesus falava que uma pessoa que praticava o mal, ia para Oguena, as pessoas entendiam, que elas iam ser destruídas daquele jeito, como muitas pessoas más acabavam, na cabeça delas não ia a ideia de que elas iam ficar queimando num lugar literal, como as pessoas dizem hoje, onde fica o diabo e os seus anjos, não, na cabeça delas ia a ideia de que se elas não mudassem de comportamento, elas iam ter o mesmo fim daquelas pessoas más que paravam lá, consegue compreender? Jesus está se referindo a esse local conhecido dos romanos, ou melhor, dos judeus, que viam isso no seu dia a dia, olhavam para aquele local e lá, eles viam as labaredas de fogo incessantemente acesas, por causa do enxofre e de pessoas que alimentavam o fogo, interessante né? Então quando nós vamos analisar na Bíblia, e quando Jesus fala, sempre essa é a ideia, quando nós vamos estudar a Bíblia, essas palavrinhas, nós vemos que não existe apoio bíblico, teológico, para nós termos um lugar assim, mas aí eu pergunto para você, quem que inventou essa história? Por que que ela existe tão forte na mente das pessoas? De quem que vem essa ideia? Aí a gente vai ter que voltar lá no comecinho, e lembrar de alguém chamado Satanás, Lúcifer, grande inimigo de Deus, vamos ter que voltar lá no início da história, lá no Jardim do Éden, quando Lúcifer chega para Adão e Eva, e faz uma afirmação categórica, em Gênesis 3 verso 4, se você quiser dar uma olhadinha na tua Bíblia, o que que está escrito lá? Gênesis 3 verso 4, Lúcifer diz assim para Adão e Eva, olha, ele estava ali na forma de uma serpente, tentando Adão e Eva comer o fruto, e ele diz assim para Eva, Eva, é certo que não morrerás, essa é a primeira mentira que o diabo inventou, a primeira mentira, e essa mentira, apesar de Adão e Eva terem visto, seus filhos morrerem, as folhas caírem, as árvores morrerem, o diabo não mudou de ideia não, apesar de ele ter visto, e Adão e Eva terem visto a morte, ele continuou espalhando essa mentira, só que ele deu uma, digamos assim, modernizada na mentira, ele diz assim, está certo, o corpo morre, mas a alma continua, olha a mentira dele, e sabe queridos, isso se propagou principalmente nas antigas religiões, e a principal delas, mais conhecida, a religião egípcia, lá na antiguidade, e muitas outras, muitos outros povos antigos cultivaram essa ideia, de que quando a pessoa morre, ela não morre de verdade, mas é apenas uma passagem, um estágio de mudança, de algo físico para algo espiritual, e essa mentira, ela veio percorrendo a história, e ela agora se impregnou na nossa sociedade, através de alguns filósofos, entre eles, um super conhecido, chamado Platão, e Platão, junto com outros filósofos gregos, eles introduziram a ideia, no nosso mundo ocidental, do dualismo, de que sempre existe o bom e o ruim, em todas as coisas, inclusive no nosso corpo, e dizem os filósofos, nós somos divididos em duas entidades, o espírito e a carne, e colocaram a ideia de que o espírito é bom e a carne é ruim, e que a morte, ela nada mais é do que uma amiga, que liberta o nosso espírito, para viver uma outra dimensão, e os filósofos introduziram isso, e isso entrou dentro do cristianismo, com alguns teólogos antigos, que criaram então, e modernizaram, adaptaram a realidade do cristianismo, essa mentira que começou lá no Jardim do Éden, através de Satanás, de que existe um estado intermediário, e de que quando nós morremos, o corpo fica aqui, mas o espírito vai ou para esse estado intermediário, chamam alguns de purgatório, ou vai para o inferno, já que tem o pecado, então tem que pagar né, ou fica pagando pela eternidade, ou paga um pouquinho para ir para o céu, e essa mentira, ela começou a se alastrar, e nós quando lemos a Bíblia, usamos esse par de óculos, muitas pessoas usam esse par de óculos, para interpretar os versos bíblicos, mas não vão atrás, daquilo que existe em sua essência, da teologia disso, e infelizmente, isso vem até nós hoje, mas, quando a gente estuda a Bíblia, e nós vemos alguns textos, não temos como acreditar ou crer nessa verdade, como por exemplo, eu poderia citar para vocês Gênesis 2, 17, que é a frase bem estabelecida de Deus, naquele mesmo momento, onde Satanás começou com a mentira, que Jesus, ou Deus, ele disse assim, Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão, Deus disse, vocês morrerão, e o diabo disse, vocês não morrerão, mas aí você pega outros textos bíblicos, que acabam com essa ideia, como por exemplo, 1 Timóteo 6, 16, se você quiser ver na tua Bíblia, o que diz lá em 1 Timóteo 6, 16, que só existe um, um imortal, e quem é esse? Deus, 1 Timóteo 6, 16, veja aí na sua Bíblia, diz assim, só existe um que é imortal, e esse é Deus, o ser humano não é imortal, nem nessa ideia de que a alma vai para o céu, o corpo morre, mas a alma vai para o céu, não existe isso, somente Deus é imortal, e se nós aceitamos essa ideia, de que existe um lugar, um lugar onde a alma fica apagando, pecados para ir para o céu, ou outro que fica queimando eternamente, nós temos que jogar e rasgar esse texto fora da nossa Bíblia, mas a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, eu estou citando o texto aqui, para a gente não gastar muito tempo, mas você pode ver na tua Bíblia e anotar, 1 Coríntios 15, 26, fala que a morte é a última inimiga a ser vencida, a Bíblia está chamando a morte do quê? de inimiga e não de amiga, de um aspecto, algo que nos liberta de algo mal, como os filósofos e as teologias nesse assunto dizem, porque quando morremos, o corpo que é mal fica e a alma vai para um lugar melhor, mas a Bíblia não está dizendo que a morte é boa, a Bíblia está dizendo que a morte é uma inimiga, é uma intrusa, é alguém que entrou e que traz consequências, mas também poderíamos citar o texto de 1 Coríntios 15, 53, que Jesus faz uma promessa, ele diz assim, um dia quando eu voltar, vocês que são mortais serão revestidos do quê? de imortalidade, então Jesus diz que a imortalidade não é algo que nós nascemos com ela, mas algo que um dia Jesus vai dar de presente, e olha só o texto de Romano 6, 23, vocês conhecem esse texto né? o que diz em Romano 6, 23? o salário do pecado é a? é a morte, ou seja, o pecado existe mesmo, e a morte é resultado, a maldade mata mesmo, e um segundo aspecto, mas o dom de Deus é a vida eterna, a vida eterna não é algo que nós nascemos com ela, mas é algo que um dia Jesus vai dar, é um dom, que ele quer dar para mim e para você, mas não é algo que nós temos inerentemente, ou seja queridos, biblicamente não há como sustentar, quando nós olhamos outros textos que são afetados, e quando nós olhamos as palavras, teologia do inferno, é algo que vem de fora, mas por que que o inimigo de Deus, ele levantou essa história, ele levantou essa doutrina, essa teologia, por dois motivos, por dois motivos muito simples, o primeiro, é porque Deus, ou melhor, porque o inimigo, ele quer destruir a nossa percepção de Deus, ele não quer que a gente veja Deus, como alguém bondoso, amoroso, ele quer que a gente veja Deus, como alguém mau, como alguém carrasco, que fica me olhando, e querendo me castigar, pelos meus pecados, o inimigo, quer que nós tenhamos uma visão, distorcida de Deus, e muitas pessoas, são impedidas, de tomar uma decisão, porque vem um Deus mau, porque vem um Deus carrasco, quase que doente, que gosta de se deliciar, com o sofrimento dos seus filhos, diante dessa ideia do inferno, mas também, o inimigo quer acabar, com a realidade do poder, da cruz, e talvez esse seja um ponto, muito importante também, porque, se nós temos que pagar, pelos nossos pecados, porque que a cruz existiu, a Bíblia diz, que o dom, de Deus, é a vida eterna, que Cristo morreu, para apagar os nossos, pecados, ou seja, com essa ideia, o inimigo consegue, destruir a nossa percepção, de um Deus maravilhoso, e consegue apagar, o poder, do maior evento da história, que foi a cruz, da realidade, do poder da cruz, na minha vida, na nossa vida, e limpar, e acabar, com as consequências, do pecado, não sei se vocês conhecem, esse local aqui, assim mostrando, da primeira vista, talvez vocês não, não consigam identificar aí, mas esse aqui, é um local muito famoso, e ele também, é um local, muito triste, esse aqui, é um famoso, campo de concentração, que fica, em Dachau, na Alemanha, foi o primeiro, campo de concentração, nazista, que foi construído, mais ou menos, no ano, de 1933, e ele serviu, de protótipo, para outros campos, de concentração, esse campo, ele abrigou ali, muitas e muitas pessoas, e durante o período, em que ele funcionou, morreram cerca de, 200 mil pessoas, 200 mil judeus, e o instrumento, preferido deles, era aí, os fornos de incineração, onde eles colocavam as pessoas, e queimavam as pessoas, esse campo aqui, ele foi protótipo, para o maior campo, de concentração, que existiu, que foi o campo de, Auschwitz, ficava no sul da Polônia, esse campo de concentração, foi responsável, por acabar com a vida, de mais de, 1 milhão e 600 mil pessoas, para vocês terem uma ideia, e eu tenho um vídeo curtinho aqui, não sei se vocês vão aguentar, viu gente, mas é um vídeo curtinho, que fala um pouquinho, e eu queria que você, prestasse atenção um pouquinho, nesse vídeo, e que você, se condoeça um pouquinho, com essas vítimas, preste atenção aí, é bem rápido, para nós lembrarmos, desse momento aí, pode passar, ou Horror, medo, destruição. Estamos no campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de um milhão de pessoas foram assassinadas aqui pelos nazistas. O objetivo? Criar uma raça pura. Construído no início da década de 1940, Auschwitz foi o maior complexo de extermínio nazista. Mais de 100 mil pessoas ficavam confinadas ao mesmo tempo em três unidades principais e cerca de 40 subcampos. Judeus, homossexuais, ciganos e opositores de Adolf Hitler eram trazidos para cá. As viagens de trem duravam dias dentro de vagões superlotados, sem comida, água e com pouca iluminação. Muitas pessoas não suportavam as condições desumanas da jornada e morriam antes mesmo de chegar à Polônia. No campo de concentração, os prisioneiros eram submetidos a um processo de seleção que separava homens e mulheres, crianças e idosos. Eles tinham as cabeças raspadas, o antebraço tatuado com o número de identificação e os pertences roubados. As pessoas saudáveis eram enviadas para trabalhos forçados em fábricas ou aproveitadas para a construção de armamentos. Os gêmeos foram utilizados como cobaias em experiências médicas comandadas por Josef Mengele. Pistas indicam que o Anjo da Morte, como médico alemão ficou conhecido, teria fugido para a América Latina com o fim da guerra. Há indícios de que Mengele teria morrido no Brasil no final da década de 1970. Hoje, o Museu de Auschwitz preserva a memória do Holocausto. A coleção reúne cerca de 110 mil sapatos, 12 mil utensílios, malas, centenas de óculos, próteses e mais de 350 exemplares dos temidos uniformes com listras azuis. A cor da estrela no peito ajudava a identificar a origem e a condição social das pessoas. Neste lugar, famílias de diversos países da Europa foram separadas e destruídas pelo projeto nazista. As fotos dos prisioneiros estão expostas como um catálogo da morte. Numa época em que a vida valia tão pouco, as pessoas eram amontoadas em galpões de madeira, sem aquecedor para enfrentar o frio de inverno e sob condições higiênicas propensas ao surgimento de doenças. Nesses corredores e campos cercados por arame farpado, idosos e crianças eram frequentemente espancados por motivos banais. Homens foram castigados por pedir comida e água. Mulheres eram estupradas para a simples diversão dos soldados nazistas. Centenas de prisioneiros suicidaram por não suportar as humilhações e torturas. Neste muro, milhares de pessoas foram fuziladas. Hoje, o lugar é um ponto de homenagem às vítimas. Inovações macabras fizeram de Auschwitz uma máquina sofisticada de extermínio. O campo de concentração era o único em que as linhas de trem iam até dentro das instalações. A estrutura foi planejada nos últimos anos da guerra para diminuir o tempo entre a chegada dos prisioneiros e a morte certa nas câmeras de gás. O teto e as paredes pretas revelam que aqui funcionava uma das salas da morte. As pessoas eram atraídas para as câmeras de gás com o pretexto de que iriam tomar banho. Cerca de 700 pessoas poderiam ser colocadas ao mesmo tempo neste espaço. O gás venenoso era liberado por aberturas no teto. Em três minutos, as primeiras pessoas começavam a cair sem vida. Os corpos eram levados para uma sala em anexo, onde fornos de incineração queimavam as pistas do massacre. Em outras ocasiões, quando o processo para desaparecer com as evidências do crime precisava ser acelerado, centenas de cadáveres eram queimados em valas ao ar livre. Os soviéticos ocuparam Auschwitz no dia 27 de janeiro de 1945. Na tentativa desesperada de apagar com vestígios das atrocidades, o exército nazista destruiu câmeras de gás e uma parte dos galpões que servia de alojamento. Muitos documentos e objetos simplesmente desapareceram. Entre as mais de 2.800 pessoas encontradas com vida, pelo menos 180 eram crianças. Conhecer Auschwitz nos permite ser testemunhas do maior crime cometido contra a humanidade no século XX. Os visitantes deixam o antigo campo de concentração com sentimentos à flor da pele e dispostos a refletir sobre as suas crenças e valores. A única certeza é a de que jamais poderíamos deixar que este genocídio se repita. Talvez se tivesse um lugar que nós pudéssemos chamar de inferno, seria esse lugar aí. Concordam comigo? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Depois desse vídeo triste, dessa realidade tão doída, eu quero fazer uma perguntinha. Se eu dissesse que Hitler era uma pessoa amorosa, vocês acreditariam em mim? Tem como acreditar em mim? Mas quando a gente vai estudar a realidade do inferno, é algo talvez muito mais forte do que essa realidade que nós acabamos de ver. A imagem que o diabo quer pintar de Deus é uma imagem de Hitler. Mas quando nós vamos à Bíblia, nós vemos um Deus muito diferente. Nós vemos um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o seu bem mais precioso, por amor de todas as pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus de amor, que ama os seus filhos e que nunca faria algo como isso. É verdade que um dia, Jesus Cristo vai entrar em cena. Esse Deus vai entrar em cena. Mas Ele não vai entrar em cena para manifestar a sua ira contra as pessoas, contra mim e contra você. Mas Ele vai vir a essa terra para manifestar a sua ira contra o mal, contra o pecado. Ele não vai vir para castigar os seus filhos. Ele não vai vir para se deliciar vendo pessoas queimando. Ou deixando pessoas queimar pela eternidade. Não é essa a imagem que nós temos de Deus. Pelo contrário, é um Deus que se entrega e que vai até uma cruz por amor a seus filhos. Esse é o Deus que a Bíblia pinta. Mas é verdade que esse Deus um dia virá para manifestar a sua ira contra o mal e não contra as pessoas. E sabe queridos, infelizmente, é verdade, muitas pessoas podem ser que estejam agarradas com o mal. E eu queria terminar dando uma boa notícia para vocês. Olha o que está na tua Bíblia aí, em 1 João 2, versículo 1. 1 João 2, versículo 1. Olha o que diz lá. Filhinhos, estas coisas... 1 João 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Amém? Queridos, nós temos um Deus bondoso. Que nos ama a ponto não de nos levar para o inferno. Mas de doar a sua vida numa cruz. E mais do que isso, nós temos um Deus que está disposto a defender a nossa causa diante do Pai. A interceder por nós. E a jogar os nossos pecados nas profundezas do mar. Que Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E eu queria dizer para você, esse Jesus um dia vai voltar. Esse Deus, ele deixou uma carta de amor, que é a Bíblia. E esse Deus oferece hoje, para mim e para você. A oportunidade de aceitar esse Deus bondoso. Que não quer nada de mal para a nossa vida, mas só coisas boas. A oportunidade de dizer, Senhor, eu quero que esse Deus amoroso faça parte da minha vida. Esse Deus amoroso coordene e comande a minha vida. E eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês hoje gostariam de dizer assim, Senhor? Eu entendi. O Senhor é um Deus de amor. Eu quero também confiar a minha vida integralmente nas Tuas mãos. Quantos gostariam de dizer isso? Quem sabe tem alguém aqui que está um pouquinho assim ainda em dúvida. Eu sei que tem algumas pessoas nos visitando. Algumas pessoas nos olhando pela internet. E que às vezes, quando pensam em entregar a vida para Jesus. Ficam com um pé atrás. Com essa ideia de que Deus é um Deus mau. Mas Deus mais. Deus é bondoso. E quer trabalhar na Tua vida. Deus mostrou isso se entregando numa cruz. E hoje é o dia de você tomar essa decisão. Hoje é o dia de você entregar a Tua vida para Jesus. Tá bem? Que você saia para essa semana. Com essa certeza no teu coração. Eu tenho um Deus bom. Acima de mim. Que quer o bem para mim. Que me ama. Que morreu por mim. E que intercede por mim lá no céu. Diante disso, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos jogar nos braços Dele. Tá bem? Por isso eu quero, nessa noite. Fazer uma oração. Nós vamos ter uma música ainda para encerrar. Para nós louvarmos esse Deus maravilhoso. Mas eu queria fazer uma oração contigo especial. Dedicando a nossa vida a esse Deus bondoso. Entregando a nossa vida a esse Deus bondoso. Quantos gostariam de entregar a sua vida a esse Deus bondoso? Fique em pé. Para que nós possamos orar a Deus. Fique em pé. Querido Pai. Muito obrigado Senhor. Porque quando nós olhamos para as páginas da Bíblia. Nós vemos um Deus maravilhoso. É verdade que o mundo Senhor. É verdade que existe um inimigo Senhor. Que tenta colocar ideias ruins dentro da nossa mente. Sobre Deus. E espalhou por aí. De que um dia o Senhor vai vir. E vai mandar todos nós para o inferno. Ou pior. Que isso acontece quando a gente morre. Pai querido. Nós sabemos que isso é tudo invenção humana. A Bíblia mostra Senhor Deus. Que infelizmente o pecado entrou no nosso mundo. Trazendo consequências terríveis. E trazendo morte. Morte de verdade. Mas um dia o Senhor vai se levantar. Para acabar com esse mal. Para vencer a morte. Trazendo a vida. Ressuscitando. Pessoas que morreram no Senhor. Para Senhor Deus. Enxugar dos olhos toda a lágrima. E não para começar uma eternidade de sofrimento. Para Senhor eliminar o mal e a sua raiz. E obrigado Senhor. Porque hoje o Senhor nos oferece a oportunidade de confiar no Senhor. Como um Deus bom. Como um Deus amoroso. E o Senhor viu aqui as pessoas ficaram em pé. querendo o Senhor. Querendo o Senhor. Querendo o Senhor dedicar a vida ao Senhor. Querendo entregar o Seu coração. Nas Tuas mãos. E nessa noite Senhor. O Senhor que é o nosso. Nosso advogado. Jesus que é o nosso advogado. Está aí no céu ao Teu lado. Nós clamamos por esse nome. Que o Senhor nos aceite e perdoe os nossos pecados. E que o Senhor purifique a nossa vida. E durante essa semana. Nos acompanhe. Até o dia da Tua volta. E que estejamos prontos. Para subirmos com o Senhor. Não para um lugar ruim. Mas para um lugar maravilhoso. Onde o Senhor planejou. Que vivêssemos para sempre. São as bênçãos que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém Senhor Deus. Amém.